E o açougueiro me diz que se o senhor mandar de novo outro recadinho como esse pra ele, ele faz picadinho do senhor, hein? E tem toda razão. Dá uma olhadinha nisso aqui. Mas leia em voz alta, por favor. Apresentei a pistola. É, sim. O quê? Aqui diz, apresentei a pistola, olha aí. Deixa ver. Apresente epístola. Isso, 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 isso. Apresente o quê? Epístola. Você não sabe o que é uma epístola? Ah, sim. A pistola é como uma carábina, só que menorzinha. Isso pode. Epístola é uma carta. Entendeu? Continue, continue. O que mais? Escrevi porque quero tonto. Como? O que diz? Escrevi porque quero tonto, hein? Escrevi porque quero tanto. Apresente epístola, escrevi porque quero tanto. Ah, isso. Continue. Leia afanar as minhas três Terezas. O que é, Tereza? O quê? Leia afanar as minhas três Terezas. Leia falar de minhas tristezas, Chaves. Continue, continue. Para príncipe da condessa. Para... Para príncipe da condessa. Para princípio de conversa. Isso, 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 isso. Continue. Vai, vai. Eu tenho que pegar teu bruto. Como é que é? Não, isso está assim, olha. Eu tenho que pegar teu bruto. Eu tenho que pagar tributo. Eu tenho que pagar tributo à sua beleza. Isso, 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 isso. E você diz que eu é que não sei ler, não é? Bom, é que eu não consigo ler muito bem porque sabe... Sabe mordir minha língua. Tá bom, tá bom. Em frente. Não, atrás, perto da campainha. Eu mordi quando... É para prosseguir, Chaves. Segue, segue. O que mais? Onde estava? Tenho que pagar tributo à sua beleza. Sim. Segue. Cebolas, alhos. O quê? Cebolas, alhos. Está aqui. Seus belos olhos. Isso, 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 isso. E em sua beca? Boca. Em sua boca. Em sua boca? Sorriso ao usar dentes. Isso. Bom, isso é verdade, porque para sorrir tem que usar os dentes, não é? Sorriso ao usar dentes. Sorrindo é que se nota que tem dente. Deixa ver, onde está? Aqui, em sua boca. Sorriso ao usar dentes. Em sua boca, sorriso ao usar dentes. Isso, 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 isso. Por isso, quero lhe dizer. Quero lhe dizer. Que a senhora tenha cerveja. Certeza. E que me agrada muito. Muito. Mas continue. O que mais? Não, agora acabou. E ainda bem, né? Porque eu não entendo por que o senhor escreve essas coisas lá para o açougueiro. Não, Javinho, não fui eu que escrevi isso. Esse não é o papel que a Chiquinha encontrou lá fora. Bom, foi ela que me deu. Exatamente. E você não viu as iniciais que estão embaixo da carta? Quais? Um P e um J. Sabe o que isso significa? Professor Girafales. Exatamente. Isso quer dizer que... Nossa. Isso quer dizer que fui eu quem escreveu esta carta. É isso mesmo. Ah, então vou lá dizer para o açougueiro quem é que manda o recadinho para ele. Espera aí, tá? Um momento, Chavis. Pode me dizer, então, quem escreveu este outro papel? Foi meu pai. Claro. É, fui eu, fui eu que... Mas e agora? Posso saber por que me bateu? Calhe a boca! Professor, me desculpe, mas eu tenho que... Calhe a boca! Me desculpe por insistir, professor. Calhe a boca! Me desculpe, mas eu devo insistir. Calhe a boca! Calhe a boca! Não é? Um momento, tesouro. Deixa que eu cuido disso. E eu também. Espera aí, vamos conversar. Espera aí. O que vamos fazer com ele? Chavis, você não sabe que minha mãe não gosta que pendurem as coisas do seu Madruga no varal dela? Mas foi sua mãe mesmo que pendurou ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Obrigado.